Terminou hoje em Brasília o Seminário Nacional sobre Economia Solidária. A repórter Isabela Azevedo traz pra gente as informações sobre o encontro. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. A Economia Solidária compreende uma série de práticas, como a formação de cooperativas, associações e clubes de troca. No seminário que ocorreu aqui em Brasília esta semana, também foram debatidos outros temas, como educação e acesso ao crédito. Para conversar mais sobre esse evento, está aqui ao meu lado o secretário adjunto da Secretaria Nacional de Economia Solidária, Roberto Marinho. Boa noite, Roberto. Quais foram os principais resultados desse evento? Olha, esse evento nós reunimos as entidades parceiras, governamentais e da sociedade civil que estão em centenas de municípios brasileiros desenvolvendo ações de inclusão produtiva de pessoas que estão em situação de extrema pobreza por meio das iniciativas econômicas solidárias. São pessoas que buscam nas cooperativas, nas associações, obter ocupação e também obter renda por meio do trabalho. E esse seminário civil para que as entidades pudessem dialogar entre elas e também pudessem dialogar com o governo federal para aperfeiçoar suas atividades, sobretudo na área de conhecimento, de formação, de qualificação, na área de crédito, de acesso a recursos para financiar esses empreendimentos, na área de organização da comercialização e também para dialogar sobre metodologias de abordagem dessas pessoas que estão em situação de extrema pobreza em comunidades que são marcadas por vulnerabilidades para que essas comunidades se organizem e possam, então, ajudar essas pessoas a superarem a situação de pobreza em que se encontram. Roberto, você pode dar um exemplo de que tipo de associação, de que tipo de grupo participa dessa economia solidária? Olha, o segmento que a gente acha que a comunidade entende melhor é o segmento dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, são pessoas que já estão à parte, estão organizadas em associações cooperativas, mas ainda tem muitos catadores e catadoras que estão nas ruas, que estão nos lixões. E dentro do Brasil Sem Miséria, esse segmento é prioritário. E também no sentido de que essas pessoas têm que ser consideradas pelos municípios na hora da implantação da política de resíduos sólidos. Então, elas têm que se organizar em cooperativas e prestar serviço para a coleta seletiva. Obrigada, Roberto, pelas informações. E de 2011 para cá, o governo federal celebrou parcerias na ordem de R$ 96 milhões em economia solidária para beneficiar mais de 65 mil pessoas. Renata. Obrigada pelas informações, Isabela. Obrigada.